Boa noite, morra! Boa noite, morra! Boa noite, morra! Boa noite a todos vocês! Gente, estou aqui passando bem rapidinho, não vou demorar. Só pra falar um pouco desse vídeo que você acabou de ver sobre o carnaval lá no Rio de Janeiro. Essa, não sei se é a escola da Mangueira, não sei, que ganhou o carnaval invocando os exus e as pombas giras, certo? E milhões e milhões de pessoas aplaudindo como se fosse algo normal. E as pessoas, elas dizem assim, não respeite a religião dos outros. A gente tem que respeitar a religião dos outros. Gente, uma coisa é você ter fé, acreditar, crer em um Deus que só é um. Uma coisa é você acreditar em um Deus que tudo pode, que tudo faz. Uma coisa é você acreditar em um Deus que mandou Jesus Cristo, seu filho único, pra morrer pelo pecador, pela humanidade. Outra coisa é você acreditar nas entidades, nos exus, nas pombas giras, nessas pragas, que são anjos caídos, o qual se rebelaram juntamente com luz e fé e caíram, certo? E o que me chama a atenção é uma coisa, é que milhares e milhares de pessoas vão se ver aí aplaudindo. Os exus manifestados, as pombas giras manifestadas e os exus são Deus desse século. É esse daí que dá prazer, que dá riqueza, que dá sexo, que tira a vida. A vida só não dá vida. Então a gente como protestante, eu não falo nem gospel, o gospel é cor de diabo. Como protestante, mesmo a gente passando um momento difícil em nossas vidas, nós não podemos aceitar essas pestes. Essas desgraças estão acabando com a humanidade. Esses demônios, o exu incorpora em pessoas e pessoas tiram a vida de pessoas. Quem faz esse tipo de correria e pega uma arma, tira a vida de um pai de família, de uma mãe de família, você vê muitos casos, são essas pragas que vocês hoje aplaudem nesse carnaval. São essas pragas de exus que vêm e tiram a vida das pessoas. Aí o exu que você tá aplaudindo, que você aplaudiu nesse carnaval, é o mesmo que vai tirar a vida da tua mãe, do teu pai, do teu filho, vai tirar a tua vida. Porque aí não tem nada de bem não, não tem nada de bom, não tem nada de... Exu abre caminho, exu é isso, de maneira nenhuma. Eu só conheço um. Que se ele não te ajudar, que se ele não tiver com as mãos estendidas pra você e pra mim, a gente perece. Porque a vontade dessas pragas é que teu filho vire homossexual, tua filha vire lésbica, é que tu vire traficante, teu filho vire traficante, tua filha vire prostituta. É o trabalho das pombas gírias e dos exus. São isso. É te ver numa vida desgraçada. E você vai pra um lugar daquele. Aí você pega, você vai aplaudir essa desgraça. Você vai ver quantas pessoas emprestam no corpo pra ser manifesto, os demônios. Quantas manifestas são. Eu digo que ali não tinha nenhum homem de Deus, nem uma mulher de Deus. Eu digo que ali não tinha nenhuma pessoa desviada. Eu digo que logo é assim. Não tinha nem alguém que estivesse fraco na fé. Pra repreender aquela legião de cão e cair tudinho. Eu sei que ia preso, que ia dar processo, ia ser uma coisa medônica. Mas isso aí são demônios. Essas pessoas estão emprestando corpo pra satanás. E se vocês não se arrependeram urgentemente, urgentemente, dessa invocação a satanás, o fim de vocês é no inferno. É qualquer um de ser humano que não se arrepender. Gente, vocês estão brincando. Vocês estão dando legalidade aos achos e às pombas de ira. Eles não têm poder diante de um Deus que mede os céus e a terra com a palma das suas mãos. Olha o que vocês passaram no carnaval retrasado, brincando com a imagem de Jesus Cristo. Olha o que veio no mundo. E se preparem, porque a conta vem, viu? Eu vou ler aqui uma passagem, porque até a Bíblia diz assim, A Bíblia vai dizer que nenhum Deus ouve antes de Deus e depois de Deus nenhum Deus haverá. Certo? Olha o que aqui diz Gálatas 6 Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Você vai colher amanhã. Então não erreis. Você escarnece. A primeira escarneção, fizeram aquele escarne lá de Jesus, o diabo vencendo Jesus, que o diabo nunca venceu Jesus e nunca vencerá, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o que tem todo o poder. Ele mata e ninguém ressuscita. Ele ressuscita e ninguém mata. Ele diz que foi entregar todo o poder nos céus e na terra. Então, vocês ficam aí dando legalidade a esses demônios do inferno, essas pragas, emprestando vossos corpos, onde a Bíblia diz que seu corpo é templo e morado no Espírito Santo, você fica emprestando seu corpo para a pomba gira, para os jesus. Eu digo uma coisa, os jesus, as pombas gira, Lúcifer, todos eles estão debaixo do pé do Eterno. Eles já foram pisados e vão ser pisados novamente. Eles estão doidos porque sabem que Jesus está voltando e sabem que o tempo deles está bem para a gente se acabar. E eles vão ser jogados no lago de fogo. E eles não vão ter mais jeito. E essas pessoas que adoram, essas pessoas que elas exaltam, Exu, exaltam a pomba gira, exaltam, elas também vão ser jogadas no lago de fogo, onde o seu bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga para todo sempre. Você não está entendendo. Os jesus, as pombas gira, querem levar sua alma para o inferno. Jesus está querendo resgatar você. Ele veio buscar salvar um povo que se havia perdido, um povo que não chamava pelo nome dele. Ele disse, Jesus está batendo todo dia como advogado e ele está perigando por você. Só que no dia do juízo, não tem mais jeito para você. A ilha do cordeiro vai descer sobre essa terra. Gente, mesmo a gente às vezes fraco, mesmo a gente só misericórdia, a gente fica revoltado. Cadê? Quem é que se manifesta numa hora dessa? Quem é que se manifesta? Isso não é religião, isso é satanismo puro, isso é demônio manifestado na terra em pessoas que dão o corpo para que o diabo se manifesta? Cadê quem é que se manifesta também na hora dessa? Contra essas desgraças do inferno? O negócio é sério, gente. O negócio é sinistro. Mas vocês não perdem por esperar. O Covid-19 foi só um pouquinho. Vocês não perdem por esperar. E não venham com esse negócio de dizer ah, porque são cegos para o fim todos conhecerão a Jesus. Hoje tem profeta de todo jeito aí anunciando a volta de Jesus falando o que vai acontecer. Mas não, não querem ouvir. Querendo ou não, se vocês não se arrependeram de verdade, vocês vão passar pela ilha do Cordeiro, vocês vão passar pela grande tribulação, vocês vão passar por aquilo que ainda vai vir ao mundo, que nunca jamais haverá aquilo que ainda vai vir ao mundo. Naqueles dias os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Vocês irão passar pela ilha do Cordeiro, cambada de gente demonhada, cambada de gente para fazer hora com a cara do nosso Redentor. vocês podem exaltar esse Exu do inferno, essas pombogiras maligas, vocês podem exaltar, vocês podem botar lá em cima, mas um dia vocês vão queimar no quinto do inferno, não é nem no inferno, lágrima de fogo com ela. Se vocês não se arrepender, vocês vão queimar lá, porque se vocês se arrepender, Jesus é tão bom que ainda perdoa vocês. Ou vocês acham que isso vai ficar de graça, Jesus está lá no trono, achando tão bonito isso aí de vocês, não, eles não entendem. Uma coisa é pegar a Bíblia e ver quando mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, quando o povo crucificou Jesus, que disseram crucifica, crucifica, e saltou barrabás, chegou o momento que Jesus vai dizer pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Agora as pessoas querem usar esse texto para hoje, não tem nada a ver, naquele tempo o cristianismo estava começando, Jesus estava começando sua igreja aqui na terra. Mas hoje, que todo mundo conhece a Jesus, sabe o que Jesus pode fazer na vida do ser humano, sabe o que Jesus é capaz de fazer na vida do homem, hoje que todo mundo sabe que Jesus aqui tem todo o poder, no meio de todos os deuses que existem hoje, só existe um, o todo poderoso, Deus deu o trono a Jesus dizendo, passou o trono para ele e deu todo o poder e autoridade, ele disse, todo o poder e toda a autoridade foi me dada, porque ele morreu e venceu a morte. E eu pergunto para você, eu pergunto para você nesta manhã, com esse vídeo que você viu, você vai continuar aplaudindo, eu quero que esse meu vídeo chegue em vários lugares, eu quero que você compartilhe para alguma pessoa que estava lá naquele lugar, vim ver isso aqui, se prepare, viu, o que eu acho que o justo paga pelo pecador, se prepare, porque Deus não tem o culpado por incêndio, a pandemia foi só uma vez, se prepare, porque muitos, muitos, muitos desses daí, vão perecer sem Jesus, porque eles não querem, é uma geração que não quer nada com Deus, eu sei que a gente é falho, a gente às vezes pode até cair, mas a gente pede misericórdia a Deus e volta de novo, a gente pode até passar um momento difícil, pode andar no abismo, mas Deus tem piedade da gente, gente, se revolte, grava seu vídeo contra essa peste, contra esse demônio do inferno e que pessoas possam saber que Deus está irado com a terra e que Deus tenha o poder de pegar todos esses demônios em rei agora e jogar no lago de fogo juntamente com as almas que estão aí servindo a ele, agora ele não está fazendo isso não, mas no dia do juízo vai ser jogado no lago de fogo, o falso profeta, a besta, o anticristo e as pessoas, no dia do juízo vai estar um cara de gente chorando, pedindo clemença, pedindo misericórdia e Deus vai ser um juiz veloz contra essas pessoas, Deus vai ser um juiz veloz contra essas pessoas que estão fazendo isso com o nome do filho dele, e Deus não se zomba, a conta vai chegar, você conta os dias, porque a conta vai chegar, Deus não vai deixar isso aí impune, eu tenho certeza disso, Deus não vai deixar, marca esta data de hoje, está sendo gravado este vídeo e se prepara para o pior acontecer, porque enquanto vocês não reconhecer o Cristo que morreu com vocês, que ele tem todo o poder nos céus e na terra, vocês vão perecer, se prepara porque a conta vem não só para o Brasil, mas vem para todos os países, se prepara porque algo de horrível está vindo aí, brincaram novamente com Deus, estão desafiando Deus, vocês são doidos, ou esses demônios de vocês não sabem que com Deus não se pode brincar, eu vou encerrar esse vídeo aí mostrando para você a realidade, compartilha com alguém, mostra a realidade, amém?